Está pronto para mais um pouquinho sobre a vida do nosso herói Gideão, chamado na carta aos hebreus de herói da fé, no tempo dos juízes, quando Israel acabara de entrar na terra prometida e enfrentou a oposição dos midianitas daqueles povos do sul da Palestina. Esses povos foram usados por Deus, mas agora, hoje, no texto que eu vou ler, eu quero trazer para você boas notícias. Versículo 11 do capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao biesnita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor! Disse, respondeu Gideão. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Que coisa interessante! Por que está acontecendo tudo isso? Esse foi o questionamento que Gideão fez a Deus em oração? No momento em que Deus começa, por misericórdia, a enviar a resposta, a falar com Gideão, a ir socorrer o seu povo do sofrimento e da opressão dos midianitas, agora Gideão, em conversa, em oração, em intimidade com Deus, pergunta, por que, Senhor? Você talvez não entenda. Eu posso não entender o que está acontecendo. Muitas vezes nós não compreendemos. Achamos, inclusive, que Deus está contra nós e que Deus está nos castigando para nos destruir. Que Deus está sendo infiel até mesmo à sua palavra. Mas não é isso que Deus vai fazer aqui e que Deus vai dizer a Gideão e a todo Israel. Deus está mostrando uma coisa muito interessante. Gideão, é você que eu vou usar para tirar o povo deste sofrimento. É a tua vida. É você, como homem enviado por mim, que vai estar à frente, levando libertação de toda a opressão dos midianitas. Você é um valoroso, um valente guerreiro, diz o Senhor. Irmãos, que interessante. Deus reconhece em Gideão um poderoso guerreiro. Quando Deus olha para nós, Ele vê além dos nossos pecados, das nossas fragilidades, Ele vê as nossas potencialidades. E vejam aqui, Deus já está usando misericórdia. Deus já está usando a misericórdia ao ouvir o clamor de Gideão pelo seu povo. Naquele momento de sofrimento. E diz a Gideão, Eu vou usar você. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer te usar. No meio deste sofrimento, da dor, das dúvidas e lutas que nós estamos passando. Deus quer te usar. Pode ser que você, como Gideão, pergunte, Por que, Senhor? Como isso está acontecendo? Deus tem propósito e vai usar a sua vida. Que Ele te abençoe. Amanhã, continuaremos a nossa história.